A Battle State revelou mais detalhes aí sobre Tarkov Arena, que é o novo jogo deles ambientado no universo de Escape from Tarkov. O jogo tá bem interessante, parece que vai chegar ali com o pé na porta, então confere o vídeo aí porque eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer pra vocês as novidades sobre Tarkov Arena, como eu já disse. Mais um jogo aguardado aí pra 2023. Aliás, 2023 tá insano, hein? É um jogaço atrás do outro, não dá nem pra respirar. Eu vou trazer todas as informações aqui pra vocês sobre o lançamento desse jogo que tá prometendo bastante. Mas antes, confere essa dica aí porque surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC game, enfim. Então, a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você tá vendo aí na tela, tem vários modelos. E com esse dispositivo, os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link pra compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então, senhores, Escape from Tarkov é um daqueles jogos que já surgiu pronto pro sucesso, não é verdade? E pode ser considerado aí o principal jogo de tiro da atualidade, eu penso assim. Eu sei que vai ter muita gente comentando aqui que o principal jogo de tiro da atualidade é a série Call of Duty. Só que aí você tem que levar em consideração principalmente a diferença de investimento, né? O Tarkov é um jogo com um orçamento bem menor, ele é praticamente um indie, no máximo um AA ali. Então, não tem como comparar, não é? Mas enfim, claro que um jogo que fez tanto sucesso como o Tarkov, em algum momento ia ganhar vários outros jogos expandindo esse universo. E foi com base nisso que surgiu a ideia do Tarkov Arena. Esse jogo foi anunciado ano passado, a Battle State tem soltado informações bem aos poucos sobre ele. E ontem soltaram aí mais um teaser do jogo. Teaser curtinho, mas que dá pra ver mais coisas aí sobre o jogo. Então, vamos dar uma olhada. Beleza. Logo aqui no início a gente já vê um dos modos de jogo, né? Que vai ser esse Team Fight, que vai ser mais ou menos o modo Team Deathmatch aqui do jogo, né? E aqui a gente já pode ver como vai funcionar a escolha de personagens, que era uma dúvida do pessoal. Aqui tem alguns, cada um tem um preço e cada um tem os seus equipamentos também. Muito provavelmente a gente vai poder editar esses equipamentos conforme for progredindo no jogo. O valor tá em rublos aqui, que é a moeda que a gente coleta no próprio jogo. Ali em cima tem as classes pra gente ver também. O menu é bem intuitivo, isso é muito importante, né? Um ponto muito positivo, porque tem uns games aí que, meu Deus do céu, né? Os menus são uma verdadeira bagunça. Ghost Recon Breakpoint, quem o diga, não é verdade? Ok, começou a partida aqui. O mapa tá bem padrão. Evidentemente o mapa vai ser bem menor do que os mapas que a gente tem hoje no Tarkov, por exemplo. Por razões óbvias, claro. A HUD tá bem clean também, né? Seguindo o mesmo padrão do Tarkov, aliás. Isso é fantástico. A minha maior curiosidade aqui é em relação ao TTK desse jogo. Eu realmente espero que eles não inventem de deixar os personagens aí mais tanque, né? Pra poder ter uma trocação mais longa. Sabe como é, né? Esse jogo ele visa pegar uma parcela um pouco maior do público que curte jogos de tiro, já que o Escape from Tarkov é um jogo extremamente punitivo. Mas eu realmente espero que eles não vão tão longe nessa ideia de abranger um público muito grande, né? Não dá pra transformar um jogo num arcadezão normal, né? Vai perder totalmente a essência. Uma outra coisa que eu acho que vão ter bots aqui nesse jogo também. Porque teve um outro trailer que foi lançado onde aparecia o Kila e o Tajila. Que são aí dois dos bosses mais icônicos do Tarkov. Só que a Barrel State ainda não falou nada a respeito disso. Então é só uma especulação aqui, ok? Pra quem não conhece, o Tarkov Arena, ele é basicamente um jogo de tiro pra PC no formato Arena, como o próprio nome já sugere. Mas ele vai ter esse diferencial aqui de ser ambientado nesse universo do Tarkov. E principalmente fazer uso de todas as mecânicas que hoje existem no Tarkov. Que foram as mecânicas que transformaram o Tarkov nesse fenômeno que ele é hoje, né? Então a gente vai ter aí o sistema de dano localizado. Ou seja, vai ser possível causar dano nos inimigos, nos braços, nas pernas, no tronco, no abdome, na cabeça. Enfim, exatamente como acontece hoje no Tarkov. O sistema de cura, a movimentação, a física, principalmente a gunfight, né? Enfim, vai ser um jogo como qualquer outro de Arena, mas com as mecânicas de Escape from Tarkov. Que é o que deixa tudo mais interessante aqui no caso. E aí, como eu já disse, ele vai ter também os modos clássicos desse estilo, como o Deathmatch ou o Free For All. E o mais importante de tudo, que é o fato desse jogo ser um stand-alone. Ou seja, não vai ser preciso comprar o Tarkov pra jogar ele. Todos nós sabemos que um dos grandes problemas do Escape from Tarkov é exatamente o preço dele. Ele é bem caro até hoje. E esse jogo, provavelmente, ele deve ter um preço mais acessível. Ele deve servir, inclusive, como porta de entrada pro Escape from Tarkov. Inclusive. Mas é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando. Se vocês já conheciam esse jogo, se conheceram agora. O que é que vocês estão esperando dele. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. 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 Foco na missão.